Márbara, eles entraram no supermercado. Ah, meu amor, você acha que eu não sei? Te segui, não é? Até já contratei nosso ajudante. Tu tava mesmo falando sério? O pai vai abandonar o nosso negócio justo agora que tava dando tudo certo. Acabou, Cezinha. Acabou. Paelinho nunca mais. E por falar nisso, para de me chamar de pai. Mas por que acabou, pai? E eu não consigo entender. Enquanto eu não acertava nada, enganava aqueles trouxas tudo, tudo bem. Mas agora todo mundo que vem aqui fala que eu acertei tudo o que eu falei. Que eu entrei em contato com um defunto. Eu tenho medo, Cezinha. Eu tenho medo. Agora pensa comigo. Como é que pode um sujeito querer ser vidente se ele tem medo de alma penada, hein? Mas não tem como tu se livrar desse medo? Impossível. Derrota. Como é que nós vamos fazer para sobreviver agora? Hein, meu São José de Ibamã? Nós? Nós por quê? Ah, ah, ah. Não, aqui é cada um para o seu lado. Ó, eu contratei teu serviço de ajudante de vidente de forma terceirizada enquanto rolava o expediente. Quer dizer que tu tá me mandando embora, é isso? Também não é assim, né? Ô, vai. Vai lá esquentar um leitinho pra mim enquanto eu fico matutando um outro jeito da gente se virar, vai. Não chora. É aquela escurinha ali. Jaca. E essa foi mais uma vitória espetacular do nosso campeão. Jaca. 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se não é nada mais do que Tor Sardinha. Há muito tempo não temos o privilégio de ver este campeão, este talento em nosso ringue. Vem me ver lutar pra ver se aprende, peixinho fedido. Atrás da mamãe também. Cala a boca. Cala a boca. O meu filho Tor tá aqui pra dizer uma coisa muito importante pra você. Viu? Sua meba desencarnada. Vai, Tor. seja sincronada. Olhe. Se queira. Vai lá. Cala a boca. Cala a boca. Não, Raiz, chega. A gente vai passar vergonha e não vai ter dinheiro pra pagar na hora do carro. Não é educado, pede desculpa não, menino. Fala, filhinho, fala, filhinho. Acho que a ótima surra que eu dei no toro afetou o cérebro dele. Se meu filho não falar, eu falo. Nós queremos desafiar você pra uma luta amanhã. Nós vamos recuperar o nosso cinturão que você roubou, trapaceando na última luta que teve com o Thor. Desafio tá aceito, Titia. Amanhã teu filhinho vai se arrepender de ter nascido. Vambora, vambora, vambora que amanhã a gente acaba com esse chouriço. O que é isso, irmão? Olá, Raiz. Será que a menina esqueceu de bater alguma coisa? A senhora faz o favor de abrir a bolsa? Por que eu não fiz nada? Abra a bolsa, amor. Aqui, ó. Descensa. Olha, moço. Eu não peguei isso, não, viu? Eu nem sei o que é isso. Você vem comigo. Minha mãe não pegou esse negócio, não. Pode estar acontecendo comigo. Eu não roubei isso, moço. Tudo bem. A senhora explica isso na delegacia. Solta, minha mãe! A senhora explica isso na delegacia.